Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre composições e direitos autorais. Então, ultimamente nós temos acompanhado esse processo que tem como relator a deputada Renata Abreu, que vem trazendo informações a respeito da isenção de impostos de direitos autorais aos compositores. É uma coisa que vai longe ainda. Teve uma reunião agora em São Paulo, nessa segunda-feira, mas terão várias outras. Se eu ficar sabendo, com certeza eu vou... Eu pretendo participar dessas reuniões para trazer informações novas para vocês a respeito desses assuntos. Porém, muita gente não sabe como funciona o esquema de direitos autorais. O que acontece? Toda música que é tocado, por exemplo, em rádios ou em shows, em apresentações, parte daquele valor, que é claro que é feito uma coleta e é distribuído os valores de direitos autorais para os compositores das músicas, para os artistas e assim por diante. E galera, é muita música. É muita música e, de fato, existe um sistema de arrecadação. Então, por exemplo, quando um artista faz um show em uma casa noturna, por exemplo, ele canta ali, sei lá, em uma hora e meia de show, canta lá 40 músicas. Um artista canta 40 músicas naquela casa de show. Então é arrecadado ali, existe lucros em relação a isso. E muita gente não sabe que o ECAD, juntamente com os escritórios coligados a ele, fazem todo esse monitoramento de músicas que são tocadas em rádio, em casas noturnas e assim por diante. Conheço compositores que só vivem disponibilizando música e gravando, oferecendo suas músicas para artistas gravarem e eles vivem disso. É algo normal. Tenho amigos que fazem músicas para artistas famosos, inclusive. E isso é um mercado, isso é algo que funciona. Porém, o que acontece? Muita gente, eu observo, que tem esse sonho de trabalhar com música autoral, mas não tem um chão, não sabe por onde começar. E realmente é algo complicado para quem está começando, porque não existe uma referência para essas pessoas. Então, obviamente, aqui no nosso espaço, a gente fala muito sobre música. Eu estou até devendo aqui uns tutoriais de piano para a galera, mas visto que eu estou abordando muito assunto profissional com a música aqui no canal, mas aqui no nosso espaço a gente encontra um pouquinho de tudo. Tem tutorial de música, tem assuntos relacionados com direitos autorais, caso você queira registrar suas músicas na Biblioteca Nacional e assim por diante. Então, eu estou dando esse suporte para os compositores, para os artistas. A primeira coisa que nós devemos fazer para que nossa música chegue em boas mãos, chegue nas mãos de um artista, alguém, um gravador, alguém interessado em produzir a sua música, a primeira coisa é nós fazermos um material apresentável dessa música. E um ponto muito importante aqui nesse episódio é o seguinte. Se você tem uma música boa, uma música boa, é como se você tivesse ganhado na loteria com aquela obra ali, entendeu? Porque se a sua música de fato é algo comercial, e quando a gente fala de música nesse segmento, principalmente para música que toca em rádio, em televisão, essas coisas, né? A gente está falando de música comercial, não estamos falando necessariamente de música boa ou música ruim, tá? Mas uma música comercial, a gente pode dizer que uma música comercial é uma música boa também, não sei. Isso é como se você tivesse ganhado na loteria, porque é um material que você faz o que você quiser, porque geralmente quando a música é boa, muitas pessoas se interessam, né? E há um tempo atrás eu postei várias músicas minhas aqui no canal na intenção de divulgar. Inclusive eu até incentivo pessoas a sempre mandarem materiais ou criarem um portfólio, uma página na internet, alguma coisa assim, uma fanpage ou na própria página do Facebook para divulgar suas músicas, porque esse é o único meio que a gente consegue, né? É como se fosse um labirinto. A gente vai encontrando meios, fazendo amizades, encontrando pessoas que trabalham com isso e aí a nossa música finalmente consegue chegar até determinado local de destino ali, enfim, aí surge algum cantor interessado em produzir. Mas a questão é, se nós não gerarmos esses materiais antes de tudo, a gente nunca vai conseguir um resultado, tá? Então eu até costumo falar, geralmente eu converso bastante com a galera aqui pelo WhatsApp e eu falo, Pessoal, esse é um trabalho de formiguinha, né? É dia após dia, você vai lá construindo, vai montando o seu portfólio, né? Às vezes você faz uma... não teve uma inspiração boa para fazer uma música, mas no outro dia você tem, né? Mas posta, posta a sua música, manda o seu material, né? Ah, eu quero fazer uma gravação simples. Eu disponibilizo os meus serviços, inclusive a baixo custo, para gerar esse material de áudio para você, tá? Então nós criamos esse espaço, inclusive eu costumo dizer também que tudo aquilo que a gente confia, tudo aquilo que a gente sonha, né? E a gente batalha em cima daquilo, a gente conquista, né? Eu comecei esse negócio de gravação na brincadeira, né? Fazia só por hobby e hoje eu tenho o meu próprio espaço, o meu próprio negócio, porque eu acreditava naquilo. Então eu investi naquilo, tá? E quando a gente fala investir, não é somente dinheiro. Você investe o seu tempo, a sua atenção, né? Você se estressa pensando naquilo, você sacrifica seus amigos, família, final de semana, porque você acredita naquilo, tá? E com certeza os resultados vêm com o tempo, porém, conforme eu disse, trabalho de formiguinha, dia após dia. Você não vai fazer uma música e soltar ela e o cara já vai gravar imediatamente, assim, você precisa de um portfólio. E nós fazemos questão de ceder o nosso espaço aqui do nosso estúdio, do nosso canal no YouTube para postar os seus trabalhos também, tá? Então, se você está aqui a primeira vez, você pode entrar em contato comigo, meus contatos sempre na descrição do vídeo. Vem trazendo sempre informações importantes para você, compositor, você, cantor, músico, artista, intérprete e assim por diante, tá? Fico feliz que você esteja aqui conosco, esteja sempre por perto. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço e até os próximos episódios. Fui!